Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês o Alquimish Lagoon Encantado Um super empreendimento que em breve será inaugurado lá na Praia do Cumbuco, as margens da Lagoa do Banana Então fica até o final pra não perder nenhum detalhe que o vídeo de hoje tá muito bacana, beleza? E se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo de margens aéreas feitas com drone E quer conhecer as mais belas paisagens do Ceará, já se inscreve, ativa as notificações E não se esqueça galera de caprichar no like, pros like ajuda muito o canal Deixem seus comentários e me sigam também lá no Instagram E se já for inscrito aqui no canal, não se esquece de conferir a inscrição e caprichar no like também, beleza? E agora sim pessoal, vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta E essa é a Lagoa do Banana pessoal, já tem vários vídeos aqui do canal só pra mostrar pra vocês a proximidade com o Alquimish Lagoon Encantado Ficam praticamente as margens da Lagoa do Banana aqui na Praia do Cumbuco, no município de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza Fica aproximadamente 30km de Fortaleza esse lugar, um novo empreendimento que está chegando aí E na verdade serão dois super empreendimentos que já foi anunciado o Alquimish Prehistoric Park Um parque temático de dinossauros ao lado do Alquimish Lagoon Encantado Essa região vai se valorizar bastante E aqui pessoal, são as imagens de um vídeo que eu fiz há dois anos atrás Mostrando como é que era antes desse empreendimento chegar no local O link desse vídeo vai estar na descrição aqui Então assim que terminar o vídeo de hoje, dá um confere pra ver como é que era em todos os detalhes A Lagoa Encantada antes do grupo Alquimish chegar no lugar, beleza? Galera, esse empreendimento contará com várias atrações Como um parque aquático inflável, restaurantes, lounges e uma piscina com 6 mil metros quadrados Galera, até o momento nós não sabemos a data de inauguração Mas de qualquer forma eu vou estar deixando o Instagram aqui do Alquimish Lagoon Encantado Pra vocês pegarem todas as informações e ficarem por dentro Assim que eles anunciarem a data de inauguração, todas as novidades Vai dar tudo lá no Instagram do Alquimish Lagoon Encantado, beleza? E agora vamos conferir em todos os detalhes, galera Esse lugar fantástico, Alquimish Lagoon Encantado Inclusive os dinossauros que já estão ali no centro da lagoa Que é um prenúncio aí do novo parque temático Que em breve será construído ao lado aqui da Alquimish Lagoon Encantada Fiquem até o final pra não perder nenhum detalhe desse lugar encantador E daqui a pouco a gente volta Fiquem até o final 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 Obrigado.